Fiquem cá, como é o negócio? Você dançou com o pequeno por quê? Não tinha mulher não dançou, foi? Foi em protesto, não foi? A Luísa falou tanto de jazerinha que hoje não tem nem mulher pra dançar. Aí tu dançou mais quem? Mais nenor. Eu juro pequeno. Dançou mais pequeno? Ô Kinka, foi agarrado, foi? Ô Kinka, mas tu dançou com o pequeno por quê? Porque é o mochão grande. É o único Kinka. Não tinha mulher pra dançar. Não tinha mulher. A única gatinha que tinha era assim. A única gatinha que tinha. Até parece que ele recresceu, né? Não é tamanho, não é? Não tinha até hoje terminado. Do teu tamanho só tinha ele. Não, do meu tamanho só tinha ele mesmo. Terminado com a edição do meu amigo. O pequeno? Meu amigo é pequeno, terminado com a edição. Pra mostrar mais uma vez. O meu dançado. Foi bem. Foi bem. Ali é Ré Líca. Mas você dançou ou não dançou, Kinka? Você dançou ou não dançou? Você vai dar isso aqui dentro, vai mais tarde. Não. Você me vê só por um momento. Você me vê na hora que eu quiser. Não consigo ver. Vem também. Fica você. Vai, vai. Você te ama. Vai, 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 vai. Meu Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.